Música Essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Se não tem frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Se não tem frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca A gente sabe compreender Conviver dando prazer Alentecer Aconhecer Eu e você Eu e você E eu gosto dela Ela encantada, ela é minha cenderela Eu consegui elas, a lençula passa ela Paga por vida com a minha na sua cabela É, ela Eu te ensino certinho Faz tudo de um bem devagarinho Faz de gostosinho Faz calma pretinho Desse jeito você me deixa louca Essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Se tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Se tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Essa mina é louca É que o cunho ela está louca Perceita que tem a roupa É que isso é feito com o momento Que é feito com a mansa Tem tudo que eu vejo Não me importa o que seja na batalha Ela conta pra ela ser dada de valer Ela tem de um lado e me pira E nunca aceita a lenda Quando dança e me veja Sinto que ela me deseja mais e mais Eu e você louca Desse jeito é muito mais do que beleza Essa minha vida é que dela Que faz A gente sai com o vento Com o vento Dando pra ver Afino de vencer Amanhecer Eu e você Essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Se tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando tô bolado ela quer beijo na boca Se tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa é a minha luta